Eu fui piorando, na verdade, mas é isso aí. Então, o que é agora? Flamengo FC. Salve, Alê! Pergunta para o Colmito se ele já teve proposta do Flamengo e se ele sente saudade do Liverpool. Bom, nunca tive proposta do Flamengo. Na verdade, fui criado no rival, no principal rival. E tenho um carinho enorme pelo Vasco. Passei muitos anos lá. O clube onde eu também estudei, fiz a parte da minha escola dentro do clube. E eu acho que são poucos os clubes que têm isso. E eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. Então, minha preferência sempre seria o Vasco. E falando de Liverpool, também tenho um carinho enorme, um carinho especial. Passei cinco anos maravilhosos lá. Tive grandes amigos, fiz grandes amizades. Não só dentro do campo, não só dentro do clube. E sim, tenho um carinho especial por Lívia. Tá, então vou aproveitar para emendar o Lucas Ferreira. Que ele está falando aqui. Você jogaria no Brasil, em outro clube, sem ser o Vasco? Olha, isso ninguém sabe, né? Dá para cravar, né? É difícil dizer sobre o futuro. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas, como eu falei, minha preferência sempre seria o Vasco, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Tá bom.